salve salve galera trazendo para vocês a localização da madame nazar ela se encontra aqui em manteca falls posse de viagem mais próximo é o rancho McFarlane e o desafio diário de hoje ageratos colhidos cantarelo colhido carne de peixe suculenta preparada ficou disponível concluiu uma missão de história gaviões depenados jogadores mortos em combate corpo a corpo em conflitos peixes gatos cabeçudos apanhados valeu